Música Alex Montenegro, nós estamos aqui no bairro do Boriti, mas precisamente aqui na rua Francisco Pereira Onde vocês podem acompanhar já a viatura aqui fazendo o serviço de reservando o local de crime Mas a viatura da guarda municipal aqui da nossa cidade, né? Tendo em vista o pessoal da guarda, o GCM que estão à frente, pois até o presente momento Policiais militares ainda não compareceram aqui ao local de crime Tivemos apenas a informação que ao chegar daqui ao local, que os policiais civis estiveram aqui Onde vieram ver, já fizeram os primeiros levantamentos, as investigações continuam E eles saíram em inteligência, ficando apenas a guarda municipal E aí com as informações que foram repassadas para a nossa equipe Que não se sabe muito no que diz respeito aos modos operantes nesses jovens Mais conhecidos aqui na cidade de Pacajuz, Marquinhos, né? Marquinhos aqui mesmo no bairro Boriti dos Esmeros Logo ali à frente, apesar do escuro, né? Apesar de ser noite já, se pode observar uma igreja Uma igreja onde, a poucos metros, vieram e o executaram esse jovem O nome dele, Marcos Antônio dos Santos Silva De apenas 30 anos de idade Que nessa noite teve a sua vida ceifada, né? Segundo informações, foram muitos os disparos Foram vários disparos no corpo do mesmo que já tombou aqui sem vida Nós estamos observando, nós estamos chegando praticamente no calor da ocorrência ainda Pois o SAMU já esteve presente aqui no local Já constatou o óbito e já cobriu o corpo, né? Tendo em vista que nada puderam fazer Pois o mesmo já se encontrava sem vida Os populares aqui, familiares Apenas é observando a tamanha violência que reina Que assola aqui a nossa região Por que não dizer a nossa cidade? Repito, um jovem de apenas 30 anos de idade Conhecido aqui na cidade de Pacajus De nome Marcos Antônio dos Santos Silva Que nessa noite de quarta-feira Tombou sem vida Aqui na rua Francisco Pereira No bairro do Boreti Ainda aqui no calor da ocorrência Ou seja, aqui aonde aconteceu O crime de morte nessa noite de quarta-feira Por aqui já chegando A polícia civil aqui da cidade de Pacajus Estão fazendo o levantamento As investigações Para saber realmente o que aconteceu Quais os desafetos Que veio tirar a vida do jovem Jovem de apenas 30 anos Que foi executado aqui no bairro do Boreti Com imagem de Paulo Ricardo Do Cercosta Para o programa Ponto a Ponto na TV Eu pleino Do Cercosta Do Cercosta Do Cercosta Do CercWo Do Cercosta Transcrição e Legendas Pedro Negri